Sério, esse vídeo deu errado do início ao fim, vocês não estão entendendo o que eu estou sofrendo nesse vídeo, sério Não, nada a ver É, hoje eu acordei com os efeitos da quarentena, não é mesmo? E vou mudar o meu visual, é isso mesmo, então é aquela coisa do vídeo de hoje, não vai acontecer nada que vocês não querem Tô aqui com essa cara aqui, ó, de bosta, no final do vídeo vai dar tudo certo Glória a Deus, glória a Deus Vou botar o meu cabelo pra ver se fica melhor, porque olha, né, se tá destruída Mano, tá frio, eu não gosto de frio, mano, vocês gostam de frio, eu não gosto de frio, pronto, tá menos pior, né? Gente, do vídeo de hoje, como vocês viram o título do vídeo, não é novidade, né? Eu vou fazer alguma coisa no meu cabelo, como vocês sabem E é isso, espero que dê certo, não é mesmo? É mesmo, deixa eu ver aqui, acho que tá batendo alguma na porta Tô esperando o correio Não é Vocês também ficam felizes quando o correio chega, gente? Eu fico muito feliz, eu fico É isso, mulher, se você ainda não pintou o seu cabelo nessa quarentena, você é privilegiada assim, entendeu? Eu tava superando, eu tava quase chegando lá, porém, né, o efeito da quarentena me pegou, né? Vou mexer no meu cabelo Todo mundo tá mexendo no cabelo, pintando, cortando, fazendo alguma merda, né? Porque eu sei que depois que tudo isso passar, todo mundo vai se arrepender, né? A gente cansa de se olhar no espelho, de tanto ficar em casa Aí o que acontece? Faz merda, mas estamos aí, entendeu? Na atividade Vou atividade mesmo o meu cabelo, vou pintar ele de azul Vamos ver se vai dar certo Na verdade, não sei se eu vou pintar ou se eu vou fazer mecha Eu tô pensando ainda Vocês decidem aí, o que vocês acham? Eu pinto ou eu faço mecha? Comenta aí embaixo Eu lembrei, gente, que eu não comprei papel alumínio Porque pra descolorir o cabelo, tem que comprar papel alumínio pra passar o negócio pra descolorir mais fácil, né? E eu não comprei Parabéns Parabéns Quem não sabe, copia mesmo, né? Tu copiou, ficou uma merda, né? É isso, mulher Me sigam lá no Instagram, que é o Calabarse2 Vou sendo várias fotinhas, videozinhos, dançando lá também E é isso, gente Agora vamos lá Eu grito daqui, cor E vocês gritam da iragem Porque tem que ter muita coragem, né? A pessoa já teve corte químico e ela vai mexer com descolorante Gente, eu tive corte químico e tá fazendo 5 anos, né? Tipo assim, eu não mexi mais em nada de descolorante Pra vocês verem o trauma que a bichinha pegou Então depois de 5 anos que eu tive corte químico com descolorante Cá estou eu pra fazer novamente Então assim, ó Superação Esse vídeo é uma superação Vocês têm que confessar embaixo, entendeu? É uma superação É isso, mulher Diga amém aí nos comentários Boa sorte pra mim Que Deus nos tenha Eu acho que eu vou fazer só uma mexinha mesmo, gente Aqui, ó Ó, mulher Eu vou usar esse pó descolorante aqui, ó É esse aqui, ó 40, tá? Tá ficando, menina Tá ficando E vou usar esse pó aqui Tudo que a menina lá me recomendou, gente Nem sei se é bom Não vi por recomendação de ninguém Quer dizer, a mulher me recomendou lá da loja E ela me recomendou também esse aqui, ó Ó, tá aqui, ó Da sala online Tá focando, meninas? Eu tô enrolando mesmo pra fazer Porque eu tô com medo, entendeu? Gente, eu tive corte químico A gente tá superando esse momento juntas Tá vendo? Mais que amigas fãs Então, ó Se inscreva aí embaixo Já deixa o like Vai comentando assim Coragem, irmã Se você já fez merda nessa quarentena Comenta aí o que aconteceu Se você já fez Se deu tudo certo Se tá passando tudo bem Se tá... Entendeu aquelas coisas Comenta aí que eu quero saber Que eu quero ler os comentários A primeira coisa que faz, eu acho É descolorir o cabelo, né? Então vamos lá Vou desmanchar um pouquinho Esse pozinho não dá pra nada também, né? Se eu quisesse descolorir o cabelo Eu não teria como Porque é muito pequenininho Deixa eu ver se é o correio Não é o correio Droga É, já peguei aqui Já peguei aqui os meus equipamentos Eu uso esse equipamento, gente Pra fazer a parte da descoloração Já peguei as luvas Porque eu não quero ficar com as mãos ardidas, né? Apesar que eu nem lembro O que é oxigenado Tá, gente Eu vou fazer a parte da... De separar o cabelo Eu nem sei o que eu tô fazendo Vocês estão entendendo? Estou um pouquinho nervosa Estou um pouco nervosa Mas eu vou falar tudo o que eu for fazer Não vai que vocês querem fazer, né? Mas eu só recomendo assistir o vídeo Depois fazer, entendeu? Ó, gente Eu vou pegar Pera Pera que eu tô nervosa Eu não sei Meu cabelo... Nem o peixe tá querendo entrar nisso aqui Ó Pera Tem uma diagonal aqui, ó Eu não tô enxergando Eu tenho muito cabelo Diagonal Nossa, meu cabelo tá duro demais, rapaz Não tem nem fazer um diagonal, gente Meu Deus do céu Esse vídeo vai dar merda Vai, 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 vai Vai dar merda Eu só vou fazer pra saber Se vai dar merda mesmo Vamos lá Não, pera aí Tem que dividir de negócio Com o bagulho de neito Tendo aqui o tutorial da menina ensinando, né, gente E aí ela falou assim Faça esse procedimento com o cabelo sujo Minha filha Pra não danificar Então é que não vai danificar nada Que nem o peixe tá querendo passar O cabelo tá todo natural aqui na raiz Vocês conseguem ver, ó Ele é... Sei lá o que eu conheço aqui Eu tô me irritada Porque eu tenho muito cabelo Pera Eu ainda vou pedir pra minha mãe vir aqui E fiscalizar se tá tudo certo O partimento, gente Que também não tá certo, ó Ele não tá, tá errado Meu cabelo tá feio, viu, bicho? Acho que eu vou pegar mais lá em cima Pegar mais aqui É que ele tá um C, né? Se vocês forem ver bem Mano Minha coluna até cansou, viu? Pegar mais aqui, ó Que eu quero um negócio bem top Se combinar comigo, gente Eu já sei que eu fico bonheca de azul, entendeu? Agora eu já vou pintar O negócio tem que ver se não se combina Pera aí, mulher Que eu tô me estressando Vocês estão se estressando também? Vem aqui me olhar aqui Olhar se tá certo Vou prender essa parte Bom, mulher Consegui fazer, ó O meu caminho de rato Que aliás Eu acho que eu tô vendo aqui que tá errado Ó, tá vendo? Fiz um caminho de rato Que tá meio errado Peraí que eu vou consertar de novo Tô uma hora só tentando fazer esse troço, gente Então, ó Não é uma coisa fácil Só essa parte tá difícil Imagina o resto Ó Ah, tá certo sim, ó Se for, a gente Vou passar óleo de coco nas pontas Pra não agredir tanto, né? Porque vai agredir Que você tem que ter consciência disso Que você vai ter que hidratar o seu cabelo depois E, ó Agora vendo o que vai dar, mulher Tô fazendo sozinha Entendeu? Porque na quarentena não tem salão, né? Só pros ricos Pra nós que é pobre, nós que é luxo Peguei aqui, ó Ai Caiu Agora, gente Eu vou pegar esse Esse pente aqui, ó Vou dividir Uma parte dele Cabelo Pente E vou desfiar Pequeninha, né? A gente peguei esse potinho aqui, ó Pra gente poder fazer a nossa mistura, entendeu? Isso aqui arde até meus olhos, gente Arde até meu rabo Tô até esquecendo de falar com vocês, gente Porque eu tô tensa, entendeu? Tô tensa Se eu não falar é porque eu tô tensa Ai Meu Deus Pronto, gente Vocês viram que eu fiquei agoniada, né? Mas é porque eu fui passar o negócio direitinho lá Porque eu sou meio pinento Não enxergo direito Passei, ó Já tá abrindo Se vocês forem ver, já tá abrindo É porque eu não pinto meu cabelo há muito tempo Mulher Olha só como que ficou Como que ele abriu, ó O que que eu vou fazer agora? Vou tirar E se eu achar que não tá legal Ainda vou passar mais uma vez Já está escurecendo E cá estamos nós Gente, eu tô na segunda aplicação Pra vocês terem a noção De que o bagulho tá ficando doido Entendeu? Abriu, mas não abriu tanto Vocês me amaria se eu fosse assim, gente? Comenta aí embaixo Abriu mais esse tom de cor, gente Bora lá, então, mulher Vocês vão Vão vendo se a cor de cabelo bosta, hein? Nossa senhora Deixa eu posicionar vocês direito Tô vendo o que vai dar, né? Bora ver o que vai dar Se eu não fizer, não vou saber Gente, coloquei aqui, ó Um pijama velho meu E vamos embora Gente, pintei, ó Bora ver agora se vai dar certo Eu vou deixar por cinquenta minutos Que eles me recomendam aqui, ó De trinta a cinquenta minutos Como o meu cabelo não tava tão loiro Eu vou deixar ele Cinquenta minutos Uma hora Gente Mano, não Eu não sei se eu rio Eu não sei se eu choro No começo tava dando errado No final parece que tava com medo Até minha câmera tá manchada de azul, gente Tá tudo manchado de azul Meu pé tá manchado de azul Minha cara Eu tô parecendo um smurf Eu tô muito doendo Como você conseguiu jantar do meu lado assim, mãe? Como você conseguiu jantar do meu lado Levando eu a sério assim? Eu tô com pena Eu tô arrependida, não Não tô Gente, acho que mais de vinte minutos Tomando banho Tentando tirar essa inhaca Da minha pele Porque ficou grudada na minha bunda Ficou grudada na minha cintura Na minha perna Meu pé ainda tá Olha isso, gente Mano Olha meu rosto E olha meu coi Pra vocês terem uma noção Ah não, gente Meu Deus Sério Esse vídeo deu errado Do início ao fim Vocês não tão entendendo O que eu tô sofrendo Nesse vídeo, sério Eu segui tanto a minha cara Que ela tá ardendo De uma forma Que vocês não tão entendendo E olha só Ainda não saiu Vocês entendem que eu tô sofrendo, mulher? Mano Eu tô falando até sério Mano Eu espero que no mínimo Meu cabelo esteja azul, mano No mínimo No meio de tantos fios Eu só tô vendo um fio azul Sério Eu tô com medo, mulher Eu tô com medo, entendeu? A parte boa disso tudo, mulher É o quê? É que meu cabelo não caiu nenhum fio Na hora que eu fui lavar Eu penteei Da hora e não caiu nenhum fio E normalmente ele cai até E não caiu nenhum fio Sério Fiquei impressionada Hidratei Bonitinho Do jeito que a gente gosta Eu hidrato muito meu cabelo Ele é meu xodozinho, né? Vocês sabem Ó, gente Como que ficou? Ficou mais um tom de verde Se vocês forem ver Eu só sequei o cabelo Então, tipo assim Ele tá meio cheio Amanhã eu quero ver Como que vai estar na luz do dia E amanhã provavelmente Eu vou gravar um vídeo Tipo de sarrum Com vocês E mostrar a reação do Luiz Vendo Porque ele não sabe Dessa palhaçada que eu fiz Não é mesmo? Não sei se dá dando pra ver Esse foi o vídeo Gente, espero muito Que vocês tenham gostado Comentei o que vocês acharam E amanhã vou mostrar pra vocês Como que fica na luz do sol E tudo mais Mas esse lado aparece E esse lado não Gostei até, vai? Só não gostei da cor Porque, tipo assim Não é azul, né? É verde isso Tudo bem E eu não gostei da minha cara também Porque amanhã eu tenho que sair Vou ter que sair com essa cara verde Igual um pimentão Quem me disse que pimentão bi? Tchau 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 Tchau